A partir de agora é pra você recordar e matar a saudade Para os forrozeiros alucinados do meu Brasil Estênis São Lom, puxa esses foles Mais um pra você recordar com a gente, hein? Os maiores momentos do forro dos anos 90, hein? Pra todas as meninas lindas do meu Brasil Vamos embora, glória! Falou, Brasil! Deixa comigo! A partir de agora eu vou te mostrar pra você Forra, Brasil! Vem, vem, vem ficar comigo! Quero você ver um dia no meu coração Me deixa, amor Ser seu peixinho de estimação E é que eu quero mudar especialmente Aqueles corações apaixonados que tem assim como eu Um grande amor! Oi, gente! Sejam bem-vindos a esse show Que é meu Que é seu Que é nosso Onde a gente vai recordar Os grandes sucessos Que embalaram muitos corações apaixonados Assim como o meu E pra cantar comigo Dividir esse palco, essa canção maravilhosa Vou chamar Essa voz Que com certeza fez parte dessa história Dede Brasil é com você Oi, gente bonita de glória A partir de agora muita alegria, muita emoção A satisfação de estar recordando com vocês Todas essas canções Que fizeram parte da vida de cada um de vocês Ao vivo pra você curtir Forró Brasil Simbora, Dudu Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e saiu E o perfume que usou? Com o tempo sumiu E essa roupa amassada e suada O que será que ela viu? Forró Brasil! Opa! Ao vivo pra você! Vem lançar! Pra recordar e matar saudades ao vivo, hein? Estende o solão, puxa os fólios Simbora, gente! É com você! Não venha me dizer Que até agora trabalhou Pois eu não acredito Esse papo me caçou É só sexta-feira Que você demora sim Será que você está Saindo à toa por aí? Você não acredita Você não acredita Mas eu vou lhe dizer Dia de pagamento É um tormento Cedo não posso sair Você tem que acreditar em mim Eu não vou me enganar Fico contando nos dedos as horas Comigo assim, ó Comigo assim, ó! Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e sair E o perfume que usou? O tempo sumiu E essa roupa amassada e suada O que será que ela viu? Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e sair E o perfume que usou? O tempo sumiu E essa roupa amassada e suada O que será que ela viu? Não venha me dizer Que até agora trabalhou Pois foi Pois eu não me convenço Esse papo me cansou Porque só sexta-feira Que você demora sim Será que você está Saindo à toa por aí? Quero ouvir! Você não acredita Mas eu vou lhe dizer Dia de pagamento É um tormento Se eu não posso sair Você tem que acreditar em mim Eu não vou me enganar Fico contando nos dedos as horas De voltar pra me amar Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e sair E o perfume que usou? O tempo sumiu E essa roupa amassada e suada O que será que ela viu? Pois cadê o seu batom? Fui lanchar e sair E o perfume que usou? O tempo sumiu E essa roupa amassada e suada O que será que ela viu? Pois cadê o seu batom? Eu fui lanchar e ele saiu E o perfume que usou? O tempo sumiu E essa roupa amassada e suada O que será que ela viu? Vem! Vamos, gente! Eu queria ser Eu queria ser Seu bichinho de estimação Sua bobagem, sua emoção Só pra estar com você Eu queria ser O motivo e sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Sua artista preferida Será muda de sua vida Só pra estar com você Ah, eu queria estar Num caminho onde tu vai Ao teu lado trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer Eu vou te fazer muito feliz Você é o amor Dali Ao vivo pra você E dançar, balançar Eu queria, viu, amor? Eu queria ser Seu bichinho de estimação, amor Sua bobagem, sua emoção Só pra estar com você Eu queria ser O motivo e sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Sua artista preferida A paulinha de sua vida Só pra estar com você Eu queria estar No caminho onde tu vai Ao teu lado trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Vai deixar? Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor Eu sempre quis você, viu? Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Vem dançar Ao vivo pra você Me balançar Ao vivo Olha mais uma Chega pra caderné É pra matar saudades Bora Carlinhos Vamos acordar que isso é Forró Brasil vivo, hein? Opa! Bora gente bonita de glória Bora você aí Essa você tava lá, hein? Ei, saudade Vamos gente Comigo assim Toda hora Você diz que vai embora Afronta as malas Mas tem medo de partir Não se decide Vem cá, vê se vai, não faz Estou cansado Do seu modo de agir Você precisa Dar um jeito em sua vida Você não pode Viver nessa indecisão Me diga logo Se fica ou vai embora Entre nós dois Não pode haver desunião Eu não aguento Viver nessa indecisão Me diga o motivo Desta tal separação Eu não entendo Me diga sem demora Precisamos resolver Nossas vidas Aqui, agora Aqui, agora Dessa vez é pra valer Tem que ser aqui agora Ou nunca mais Vamos nos ver Aqui, agora Dessa vez é pra valer Tem que ser aqui agora Ou nunca mais Vamos nos ver É pra recordar E matar saudades, hein Borra Brasil E ser ao vivo, hein Opa Pessoal de Monte Alec Com a gente, um abraço Valeu, presença Se bora Toda hora Você diz que vai embora Apronta as malas Mas tem medo de partir Não se decide Fica desse Vai, não vai Já estou cansado Do seu modo de agir Você precisa Dá um jeito em sua vida Você não pode Viver nessa indecisão Me diga logo Se ficou, vai embora Entre nós dois Não pode haver desunião Bora, jois Eu não aguento Viver nessa indecisão Me diga o motivo Desta tal separação Eu não entendo Me diga sem demora Precisamos resolver Nossas vidas Aqui e agora Aqui e agora Dessa vez é pra valer Tem que ser aqui agora Nunca mais Vamos nos ver Aqui e agora Dessa vez é pra valer Tem que ser aqui agora Nunca mais Vamos nos ver Aqui e agora, nessa vez é pra valer Tem que ser que agora ou nunca mais vamos nos ver Aqui e agora, nessa vez é pra valer Tem que ser que agora ou nunca mais vamos nos ver Vamos matar a saudade! Mais uma pra você, Detona Dudu! Vamos vivo! Estou guardando pra você todo o meu carinho Estou guardando pra você todo o meu amor Eu nunca te esquecerei Sempre, sempre lembrarei De você o meu eterno amor As noites aqui são mais frias Sinto a sua falta Preciso ter você comigo Pra me aquecer Tristeza agora me ouvindo Volte, volte, por favor Você é sempre o meu eterno amor E o luar do sertão me fala de você E o luar do sertão me fala de nós dois E o luar do sertão me lembra muito bem Diga quanto é que você vem E o luar do sertão me fala de você E o luar do sertão me lembra de nós dois E o luar do sertão me lembra muito bem Diga quanto é que você vem Dava do sertão meектa do sertão me inimigo Oh, se eu pudesse, se meu dinheiro desse Vem cantar! Vem cantar vam-vivo! Estou guardando pra você todo o meu carinho Estou guardando pra você todo o meu amor Eu nunca te esquecerei Sempre, sempre lembrarei De você, o meu eterno amor E o luar do sertão me fala de você E o luar do sertão me fala de nós dois E o luar do sertão me lembra muito bem Te diga quanto é que você vem E o luar do sertão me fala de você E o luar do sertão me fala de nós dois E o luar do sertão me lembra muito bem Te diga quanto é que você vem E o luar do sertão me fala de você E o luar do sertão me lembra muito bem E o luar do sertão me lembra muito bem E o luar do sertão me lembra muito bem Opa! Para a gente! Essa menina só tem que te amo Pega e deixa o cabra louco de paixão Quando ela usa o batom vermelho Abala as estruturas do meu coração Quando ela usa o batom vermelho Abala as estruturas do meu coração Se o luar do sertão me lembra muito bem Se as boquedilhas que dá com o rei É um pecado, mas o que é que eu faço? Ela é um pedaço pra me enlouquecer É um pecado, mas o que é que eu faço? Ela é um pedaço pra me enlouquecer Se o luar do sertão me lembra muito bem Suba até o céu, ela é uma loucura Quando ela passa de perna de fora Ninguém me controla, ninguém me escura Quando ela passa de perna de fora Ninguém me controla, ninguém me escura E diz assim Tô, 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 tô gamado nela, não tem jeito não Tá, 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 dele chamas o meu coração Tô, 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 tô gamado nela, não tem jeito não Tá, 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 dele chamas o meu coração Olha a Jagão da Jotação A Mogi do Sul mostra dessa Meme Prédio de Mercadoria Aquele abraço Essa menina só tem 15 anos Pega e deixa o cabra louco de paixão Quando ela usa um batom vermelho A para de estrutura do meu coração Cintura fina, cabelos compridos Se as pequeninos que dá gosto de bem É um pecado, mas o que é que eu faço? Ela é um pedaço e vai me enlouquecer É um pecado, mas o que é que eu faço? Ela é um pedaço e vai me enlouquecer Se eu beijo é gostoso, tem sabor de mel Suba até o céu, ela é uma loucura Quando ela passa de perna de fora Ninguém me controla, ninguém me segura Quando ela passa de perna de fora Ninguém me controla, ninguém me segura Tô, tô, tô Tô, tô com a marmela, tudo tem jeito não Tá, 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 tá Da, deixemos o meu coração Tô, tô, tô Tô, tô com a marmela, tudo tem jeito não Tá, tá, tá Da, deixemos o meu coração Tô, 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 tô com a batela, não tem jeito não Tá, 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 dele chamas o meu coração Tô, 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 tô com a batela, não tem jeito não Tá, 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 dele chamas o meu coração Puxa o palestrênio, para o salão Morra o Brasil ao vivo, hein? Olha mais um para os corações apaixonados Recordações e emoções pra você Mais uma vez, vem! Ah, nosso caso de amor Foi como o sol que despertou Iluminou a minha vida e se foi Pra ir nascer depois Ah, foi como a chuva de verão E ainda molhou o chão Foram dias e se foi Foi o vento que soprou Me deu forças de amor Me deu forças de amor Me deu forças de amor E se perdeu no tempo Será que o vento não passou Será que vai lembrar de mim Quando estiver tão só Ou mesmo por alguém Vem, 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 vem Vem, vem, vem E vai lembrar que eu Também te fiz feliz Dos nossos dias Que a gente se amava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Mas bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Será que vai lembrar de mim Quando estiver tão só Ou mesmo com alguém Será que vai te lembrar que eu Também te fiz feliz Os nossos dias E a gente se amava e às vezes até brigava Mais bem mais forte era o nosso amor Que a gente se amava e às vezes até brigava Mais bem mais forte era o nosso amor E a gente se amava e às vezes até brigava Mas bem mais forte era o nosso amor Sem esquecer de mim pra lembrar de você Mas não sei o porquê você quer me deixar Vem, eu preciso te ver Não entendo porquê você se foi Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir sem ter você Vem, eu preciso do teu amor Eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir sem ter você Vem, eu preciso do teu amor Eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir sem ter você Vem, eu preciso do teu amor Eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir sem ter você Vem, eu preciso do teu amor Eu preciso do teu calor Quero sentir você Não sei nem sorrir sem ter você Vem, eu preciso do teu amor Você não sei nem sorrir sem ter você Não sei nem sorrir sem ter você Não sei nem sorrir sem ter você Nunca pensei que fosse um dia de amar Sempre sonhei em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Você chegou com chuva de verão E me levou um pouco ardente da paixão Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Agora eu sei Que eu não vivo sem você Que o seu amor me alimenta e faz viver Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eu te amo Que até o tempo Pode me dizer por quê Agora sou feliz contigo Não darei motivos Pra você fugir Meu grande amor Meu grande amor Minha estrela é o teu céu E por favor, meu Deus Eu quero provar do teu mel Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Senhor Senhor Estalão pra você Puxando os vôlei Os corações apaixonados do Brasil Lão Vivo Meu grande amor, minha estrela é o teu céu Vem por favor, eu quero provar do teu mel Oh meu grande amor, oh meu grande amor, oh meu grande amor Eu vou dançar e balançar, aí Carlinhos O carro passou anunciando que tem forró lá na vila onde moro As meninas já estão se arrumando e se eu não for também aí eu choro Vou fazer um bala no padrão, essa eu não posso perder Essa noite vai ser boa de montão, eu vou dançar, vou beber, vou comer É nesse ano que a gente mata essa saudade gostosa, hein? Oh saudade Sou um forrozeiro alucinado quando caio dentro do forró Eu só saio quando tiver terminado e com certeza nunca saio só Sou um forrozeiro alucinado quando caio dentro do forró Eu só saio quando tiver terminado em Nossa Senhora da Glória Eu nunca saio só Essa é a banda Forró Brasil Recordando o passado e matando saudades, hein? Opa! Vamos dançar, gente! Comigo assim! O carro passou anunciando que tem forró lá na vila onde moro As meninas já estão se arrumando e se eu não for também aí eu choro Vou fazer um bala no padrão, essa eu não posso perder Essa noite vai ser boa de montão, eu vou dançar, vou beber, vou comer O forró tá ficando lindo, 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 lindo Sou um forrozeiro alucinado quando caio dentro do forró Eu só saio quando tiver terminado e com certeza nunca saio só Sou um forrozeiro alucinado quando caio dentro do forró Eu só saio quando tiver terminado e com certeza nunca saio só Só do chialho da chinela pra galera balançar Puxa o Fállister Opa! Vamos embora, gente! Mas só pra você recordar As meninas lindas do meu Brasil Eita, forró Brasil, velho! Vamos matar a saudade, gente! Um abraço ao meu amigo Gilson, a saber me presta aquele abraço, Gilson, força! Menina linda, eu não sei viver Sem o seu amor Longe de você Naquele dia Que vocês foi E o nosso amor Ficou pra depois Meu bem, meu bem Eu não sei viver Sem o seu amor Longe de você Longe de você Meu bem, meu bem Eu não sei viver Sem o seu amor Longe de você Isso é forró Brasil Ao vivo Um abraço ao pessoal de Aracaju Aqui com a gente Matando a saudade, hein? E recordando esse tempo maravilhoso Menina linda, eu não sei viver Eu não sei viver Sem o seu amor Longe de você Longe de você Naquele dia Que vocês foi E o nosso amor Ficou pra depois Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o seu amor Longe de você Longe de você Meu bem, meu bem Eu não sei viver Não sei viver Sem o seu amor Longe de você Meu bem, meu bem Eu não sei viver Sem o seu amor Longe de você Meu bem, meu bem Eu não sei viver Sem o seu amor Longe de você Esse é o balançado dostólos de estrela e sol Eita, coisa gostosa, é sardave demais Se mora, gente Você sempre tua Olha mais uma Vem dançar Alvivo pra você, Tiago Se é que eu faço amor pra encontrar você Mas o que posso fazer com o meu coração E não quer ser tão meu sol louca por viver Pois esse amor está acima de qualquer razão Meu doce pecado é te querer Castigada por amar A razão é de tanto amar você Meu doce pecado é te querer Castigada por amar A razão é de tanto amar você A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pecado eu vou pregar E amar, e amar, e amar, e amar Você sempre tua A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pecado eu vou pregar Se amar é pecado eu vou pregar Se amar é pecado eu vou pregar E amar, e amar, e amar, e amar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer E se vou E se vou dormir Me perdoar Me perdoar Toda noite em minha cama Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir Eu sonho com você Dá você, eu vivo Depornações e emoções Vivo bem Pra os vaqueiros do meu Brasil Estênio Puxa esses fome Opa Pra recordar e matar saudades Manda forró ao Brasil Oi Opa Teu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferroado Tuas aqui as tuas plinas Me endoida essa menina Que eu fico ferrado Aumenta mais meu desejo Quando te encontro e te vejo Chego até a frutuar Te pego em teus braços neném Deixa em teu corpo eu sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamam mesmo assim eu vou Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, sou seu gado Teu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferroado Suas aqui as tuas plinas Me endoida essa menina Que eu fico ferrado Aumenta mais meu desejo Quando te encontro e te vejo Chego até a frutuar Te pego em teus braços neném Deixa em teu corpo eu sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamam mesmo assim eu vou Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Bora, senhor! Bora, senhor! Opa! Vem comigo, vem! Mais uma pra você Balançar Tente ficar bonita aí, viu rapaz Olha o Lucas 10 pra você Vem assim Peguei o voo das a branca e tive que partir Coração em pedaço Fingindo pra não resistir A vontade e o coragem Tudo na contramão Deus sabe como eu deixei O meu pequeno sertão A saudade me invade Me fazendo lembrar Da minha liberdade De todos que deixei por lá Pra que já me coloco Eu vi o sol clarear Meu cantinho, minha casa Me arrede a balança Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontro sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontro sorrindo Quem ficou a chorar Eu me sinto um pássaro Sem poder voltar Mas me escuto ao longe O canto do sabia Não é fantasia Ou pura ilusão Não há nada que faça Eu me esquecer Meu serdão Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Que eu encontro sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Que eu encontro sorrindo Quem ficou a chorar Eu me esquecer Eu me sinto um pássaro Sem poder voar Mas eu escuto ao longe O canto do sabia Tudo é fantasia Ou pura ilusão Não há nada que faça Eu esquecer Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontro sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei Que eu encontro sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontro sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Que eu encontro sorrindo Quem ficou a chorar Eu sei que vou voltar 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 Ai pra need Eu sindicato Eu escolhi Galera de glória, eu já vi uma coisa, meu filho O pinicado é forró Brasil, meu pai Recordando o passado, hein, pra matar a saudade Comigo assim, olha Pense num cabra desmantelado que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré Mas tu pensa num cabra namorado e se quiser ser meu amor, venha do jeito que vier Pense num cabra desmantelado que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré Olha bem, se num cabra namorado e se quiser ser meu amor, venha do jeito que vier Pense num cabra apaixonado que ama vida de cabra, que adora um funaré Pense que o mundo tá girando, que forró Brasil tocando, não chega na mulher Pense num cabra desmantelado e valente, cachorro que morde a gente, me abraço com jacaré Ponto na cabeça da lacraia, só peço não me atrapalha, estênio Manda mais um que praça tá na área, viste aí E agora que você tá pagando tudo, meu filho, eu vou encher a cara Quem é bebê, manda pra cá, que Paulo Mendonça do caminho é um show, eu gosto, viu Quem quer tomar uma comigo, dá um gritinho, aê Distraça Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora, me faz essa caridade, garçom, não quero demorar Eu quero uma bebida quente, uma ceba já gelada, meu cavalo já chegou, vou correr pra maquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora, me faz essa caridade, garçom, não quero demorar Eu quero uma bebida quente, uma ceba já gelada, meu cavalo já chegou, vou correr pra maquejada Eu quero uma mulher bonita, pra gente dança forró, que é pra se atracar, que é pra eu não ficar só Seu garçom venha depressa, me faz essa caridade, me traga logo a cachaça, tô morrendo de vontade Ei, garçom, tô morrendo de vontade, ei, garçom, não me faz essa caridade, ei, garçom, tô morrendo de vontade Chegue seu garçom, não me faz essa caridade, vou falar em vontade, viu, tá matando a saudade, viu Ô, Paulo Mendonça, quer tomar mais uma? Essa é por minha conta, viu, França Beleza, Paulo Mendonça, aquele abraço! Caminhão, show, ao vivo Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora, me faz essa caridade, garçom, não quero demorar Eu quero uma bebida quente, uma ceba já gelada, meu cavalo já chegou, vou correr na maquejada Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora, me faz essa caridade, garçom, não quero demorar Eu quero uma bebida quente, uma ceba já gelada, meu cavalo já chegou, vou correr na maquejada Eu quero uma mulher bonita, pra gente dança forró, que é pra nós deus atracar, que é pra eu não ficar só Seu garçom venha depressa, tô morrendo de vontade, me traga logo a cachaça, me faz essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, seu dedé, me faz essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Eita, me traga logo a cachaça Vai ser garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, ei, tijão, me traga logo a cachaça Isso, gente Forró Brasil recordando o passado Dá pra dar saudade em França Valeu, meu rapaz, obrigado Valeu, dedé, prazer estar com você E toda rapaziada do Forró Brasil Essa é a cara do Forró, hein Valeu, galera, tchau, fui Olha mais um pra você recordar Sucesso do Forró Brasil, volume 1 Bala Brasil Deixa comigo Vida Toda vez que a gente se encontra Os seus olhos se perdem nos meus Seu jeitinho assim quase sem jeito Enlouqueceu Enlouqueceu Fico com a cabeça, fico sem rumo Bate um desejo, uma coisa maluca, não me acostumo O seu jeito de me olhar Perdido o mal, não sei falar Não foi disso que não, não conseguiu Ele tá, ou será, ou será de dor Por esse meu coração, será, ou será Será que é amor a mil, essa louca paixão Por que será, ou será, ou será Por esse meu coração, será, ou será Será que é amor a mil, vem dançar Vamos viver o bem Toda vez que a gente se encontra Com seus olhos Seu jeito assim quase sem sentido Me enlouqueceu Fico cego, não vejo mais nada Eu me sinto Não consigo mais Me controlar Fico com a cabeça, fico sem rumo Bate um desejo, uma coisa maluca, já querido Não me acostumo O seu jeito de me olhar Perdido algo, sem falar Não me diz Não me diz Não, não consigo Ele tá, ou será, ou será O que será, ou será Com esse meu coração O que será, ou será, ou será Será que é amor a mil, essa louca paixão O que será, ou será Com esse meu coração O que será, ou será, ou será Que é amor a mil, essa louca paixão Ao vivo Vem dançar Aí eu fui Será Ela chegou perguntando Aonde eu morava Pedi o meu telefone Disse que me ligava Aquele anjo em pessoa Mexeu com o meu coração E nunca mais eu a vi Sedução Dá pé comigo, vai! Senhor! Todo rapaz tem um sonho Precisa um dia se realizar Principalmente assim Quando tem muito amor Para se entregar Eu quero ver quem é forte E diz que é muito machão Eu quero ver quem não chora Em noite de angústia E de solidão E aí, Tom Eu não consigo esconder Eita, nós! Essa paixão me demora Daria tudo pra ter Ela aqui nessa hora Ela precisa voltar No sopro do vento Se for pra ficar Assim não aguento A distância entre nós Doze anos atrás É brincadeira? Só me faz chorar Toda paixão tem o preço Eu pago dobrado Se ela quiser Mais preços urgente Do amor e do carinho Daquela mulher Ela precisa voltar No sopro do vento Se for pra ficar Assim não aguento A distância entre nós Só me faz chorar Toda paixão tem o preço Toda paixão tem o preço Eu pago dobrado Se ela quiser Mais preciso, gente Do amor e do carinho Daquela mulher Pode ser você Pode ser você Pode ser você Mais uma vez Ela precisa voltar No sopro do vento Se for pra ficar Assim não aguento A distância entre nós Esse encontro é bom Após doze anos atrás É muito bom Toda paixão tem o preço Eu pago dobrado Se ela quiser Mais preços urgente Do amor e do carinho Daquela mulher Ei, mulher malvada Estênio Zé Ayrton Obrigado pela participação Meu parceiro Participação mais que especial Tanto com você Nosso amigo França E quando a gente se encontra assim Todo mundo sabe da nossa trajetória De trabalho Então isso é muito importante Obrigado, meu velho Obrigado pela presença Valeu, valeu Você aí, Tom Alô, meu querido Obrigado Um abraço Um dos maiores sucessos Do Forró Brasil A gente já está chegando Na nossa atualidade Na época do Forró Brasil Um dos maiores sucessos Do ano de 1995 Estênio Mata a saudade Você estava lá, viu, Estênio Eita, nós Doze anos de apoio Sim, pra você dançar e recordar Forró Brasil Recorda o passado Melô do Gegão Olha, rapaz Fala Brasil Deixa comigo Todo dia saio cedo pro trabalho Chego tarde Você finge que não vê Tiro a roupa pra chamar sua atenção Coração, velho Eu querendo ter você Tomo banho Me perfumo totalmente De repente Deixa a toalha cair Joga um charme Pra ver sua reação Mas perdão Você não tá nem aí Não dá mais pra aguentar Preciso molhar a planta Tu com esse puxo d'água Quanto tempo não levanta Tô querendo aquilo agora Será que só lá na rua Puxo d'água me perdoe Mas acho que a culpa foi Toda a sua... Olha o dedé! Ô mulher, você não fala isso Deixe, deixe, rebolize Vamos se deitar Quem sabe hoje eu não consiga Não é eu, é a barriga que eu não quero deixar Naquele dia eu quase consegui Demorou, mas desisti Porque o puxo dói Eu lhe beijei, lhe pedi para mexer E lá vem você Ei, meu filho Eu já mexi de tanto jeito Mas não vi resultado Você sabia pra quem essa música foi feita, essa homenagem? Não Foi feita pra Augusto d'água, chamado França Eita França, um abraço Grande participação, viu? Um beijo pra você Muito obrigada Mas demaciou, minha filha Mexe mais uma vez Vai, mexe Mexe, carapeba Só se for com o zói Só se for com o zói Mexer com você em cima Só se for com o zói Só se for com o zói Só se for com o zói Mexer com o dedé em cima Só se for com o zói É a banda Forró Brasil Mexendo com você Todo dia saio cedo do trabalho Chego tarde, você finge que não vê Tiro a roupa pra chamar sua atenção Coração velho querendo ter você Tomo um banho e me perfumo totalmente De repente, deixa a toalha cair Joga o charme pra ver sua reação Mas perdão, você não tá nem aí Joga o charme pra ver sua reação Mas perdão, você não tá nem aí Não dá mais pra aguentar Preciso molhar a planta Tu com esse Quanto tempo não levanta Tô querendo aquilo agora Será que só lá? Puxo d'água, me perdoe Mas acho que a culpa foi O dedé foi toda sua Mas sou mulher, não sei, não falo isso Deixe de se revolver Se vamos se deitar Que sabe, hoje eu não consigo Não é eu, é a barriga que eu não quero deixar Naquele dia eu quase consegui Demorou, mas desisti Porque o bucho dói Eu lhe beijei, lhe pedi para mexer E lá vem você Ei, França, meu filho Já fui pra lá Já fui pra cá Já desci Já subi Zé, aí, tô aqui não tem jeito Já mexi de todo jeito Não vi um resultado Acredita? Já viu vocês uma coisa dessa? Viver oito anos com mulher Pra ser desmascarada Na frente do povo de glória Meu Deus do céu Que vergonha, rapaz Oh, minha gostosinha do papai Mas mesmo assim Mexe só mais uma vez Vai Mexe gostosinha Mexe, vai Só se for com sai Só se for com sai Mexa com você em cima Só se for com sai Só se for com sai Só se for com sai Mexa com você em cima Só se for com sai Mexa com a ideia em cima Só se for com sai DeSene Salom Puxa esses fones, caro Rocha, nego bom Forró Brasil ao vivo pra você Eita, coisa gostosa Mais uma sequência pra você matar a saudade estranha Puxa lá do fundo do baú Que essa também não estava lá Viu, Zé Ayrton? Vamos embora, Forró Brasil Opa Foi mais ou menos assim que tudo começou, hein Ao balançar dos fóruns de cinema e solo, hein Forró Brasil matando a saudade com você É pra recordar É a banda Forró Brasil ao vivo Quando eu chego pra dançar do forró bem animado Pego logo a minha dama e começo a balançar Eita, coisa gostosa do nada que sua voz é remando Vai treinando, vai mudando na poeira do arrastado Eita, fugado, danado, danço velho desse povo Sem quem não quer dançar e o salão tá apertado Com a tocarada dessa banda Não há nem que quem resiste de tanta sua tocada Igual a esse seu foneiro Só pra ver, tô pra pagar Outro do dedo ligeiro Eita, que quebra da peste Toca a multidão semestre na cintura do nordeste Chegou, chegou, chegou A banda Forró Maior que no forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou A banda Forró Maior que no forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou A banda Forró Maior que no forró é bem melhor Os maiores sucessos do passado Mas quando eu chego pra dançar No forró bem animado Pego logo a minha dama E começo a balançar Eita, fuga do danado Com suor vai derramando Vai pregando, vai grudando Na poeira do arrastado Eita, fuga do danado Doce o velho, doce o novo Do saqueiro, cada soro O salão tá apertado Quatro caras dessa banda Não há ninguém que resiste Eita, pessoa tocada Igual a gente, são fonteiro Dobrado e dobrado pra pagar O teu dedo ligeiro Ele tem que quebrar da peste Toca a mão de noce Mestre, escritura do Nordeste Chegou, chegou, chegou A banda forró maior Que do forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra animar a moçada Chegou o forró maior Chegou, chegou, chegou A banda forró maior Que do forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra animar a moçada Chegou o forró maior Chegou, chegou, chegou A banda forró maior Que do forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra animar a moçada Chegou o forró maior Chegou, chegou, chegou A banda forró maior Que do forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra animar a moçada Chegou o forró O Brasil estende E solou Os seus fóres Olha o balanço Pra recordar e matar a saudade Olha o Júlio do Sol Nascente Olha o Júlio do Sol Nascente Vem, não vá, fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem, não pode se ir embora Pois o meu coração chora Sem pensar em me deixar Vem, não vá, fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem, não pode se ir embora Pois o meu coração chora Sem pensar em me deixar Vem, por favor, meu grande amor Fica comigo Vem, vem ficar comigo Faça de mim o seu amor bandido Vem, vem ficar comigo Vem, vem ficar comigo Faça de mim o seu amor bandido Pra recordar comigo Uma das vozes mais bonitas do forró Vem, vem ficar de mim o seu amor bandido Vem, vem, vem ficar de mim o seu amor bandido Vem, vem, vem ficar de mim o seu amor bandido Faça 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 de mim o seu amor Tudo de lindo que eu vejo Tá em você, viu amor? Pra você Recordações e emoções O lindo da natureza vejo em você Cada passos e raízes contigo quero viver Emoções e fantasias Presentes de um dia a dia Um sentimento louco e forte me prende a você Quero te poder tocar Como o seu cobertor Quero te poder beijar Como um beijo, um beija-flor Quero te poder tocar Como um seu cobertor Quero te poder beijar Como um beijo, um beija-flor Amor, amor Príncipe do meu coração Amor, amor Minha luz de inspiração Amor, amor Príncipe do meu coração Amor, amor Minha luz de inspiração É com você, viu? Então vem! Recordações e emoções Isso é forró, vivo pra você, viu? Ha! O Wesley Salles pra você Vem! Diga pra mim O lindo da natureza Eu vejo em você Cada passo sem raízes contigo Quero viver Emoções e fantasias Estão presentes no dia a dia Um sentimento muito lindo e forte me prende a você Quero te poder tocar Quero te poder tocar Quero te poder tocar Como o teu cobertor Quero te poder beijar Amor, amor Amor, amor Minha luz de inspiração Amor, amor Príncipe do meu coração Amor, amor Minha luz de inspiração Amor, amor É É Pode vir Valeu, Wesley Obrigado, amor Obrigadão Beijo, galera linda Fui Manda mais uma pra esse povo lindo Já não sei se o que sinto é amor ou atração Tem um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo, ignoro, essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo, ignoro, essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão 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 Oh, será paixão Pra recordar, juntinho comigo Chega pra cá amanhã Tô chegando, Paulinha Todo o seu glória Maravilha, hein? Onde vai estar aqui com vocês? Vamos cantar assim, ó Ele se exaltou e partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza, amor e paixão A lembrança da felicidade Presente na solidão Eu senti uma dor de saudade Partindo o meu coração Como um barco no rio sem velas Os outros se abraçam Como um passar um ferido na ponta da asa Telefone dizendo eu te amo Mais tarde eu volto pra casa Telefone dizendo eu te amo Mais tarde ele volta pra casa Telefone dizendo eu te amo Mais tarde ele volta pra casa Telefone dizendo eu te amo Mais tarde ele volta pra casa Telefone dizendo eu te amo Certa o safado, volta! Ele volta pra casa Telefone dizendo eu te amo Banda Forró Brasil